O Brasil já tem um caso suspeito de um passageiro que veio da África do Sul e sobre esse assunto eu converso agora com a Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde. Flúvia, muito bom dia para você, obrigada pela participação aqui. A gente diz que o mundo está apreensivo, já tem vários casos confirmados em vários países, mas é aquele momento de cautela e não de pânico, né? Exatamente isso, bom dia a todos. Assim como nós tivemos o surgimento da variante Delta e foi um momento de apreensão no mundo inteiro, agora para essa nova variante, a Omicron, também é um momento de alerta e de avaliação e cautela, principalmente como você mesmo falou. O que nós sabemos hoje até o momento é que é uma variante que tem um poder maior de transmissibilidade do que a variante Delta. Delta, essa informação concreta que a gente tem até o momento, nós não sabemos ainda se ela causa formas mais graves, se aumenta a possibilidade de óbito. O que a gente sabe que, por exemplo, na África do Sul, onde foi descoberta então essa nova variante, muitas pessoas tiveram a contaminação, aumentou muito o número de casos lá, mas lá tem uma característica, lá tem uma cobertura vacinal em torno de 30%, muito baixa. Então, mais uma vez, eu venho falar aqui da importância do aumento da cobertura vacinal, que as pessoas se vacinem, porque isso já é confirmado que você tem uma proteção maior, mesmo contra variantes novas, como foi a Delta. Mesmo com a introdução da variante Delta, a gente não teve aumento de casos devido ao avanço da vacinação. O Flúvio, mesmo que surgisse uma nova onda da doença agora, seria totalmente diferente o enfrentamento? Já temos alguma experiência? Como você ressaltou, temos uma boa cobertura vacinal no Brasil? Nossa cobertura vacinal no Brasil, como toda, é melhor do que a África do Sul, mas ainda não é a ideal para nós termos mais segurança. Nós precisamos melhorar ainda a nossa cobertura, e eu falo principalmente no estado de Goiás. Nós, daqui no estado de Goiás, estamos com a cobertura vacinal abaixo de 60%. Nós precisamos que essa cobertura chegue no mínimo a 70%, 80%. Então, nós precisamos melhorar para termos mais segurança. Agora, dessa nova variante, como você mesmo falou, não é momento de pânico, mas é momento, sim, de cautela, de manter os protocolos, melhorar as coberturas vacinais, para que a gente consiga passar da melhor forma possível. Ô, Fluvi, essas pessoas que não se vacinam, que não foram tomar sequer a primeira dose, ou que não completaram o esquema vacinal, elas colocam todas as outras em risco, porque elas estão mais vulneráveis, sim, a essas novas cepas. Exatamente isso. Porque se eu tenho, o que a gente tem visto na Europa, né? Alguns países com bolsões de pessoas não imunizadas, e naqueles locais, um aumento de infecção, não só infecção, mas de casos graves e óbitos também. Então, a pessoa que não se vacina, ela não só se coloca em risco, porque ela não tem a proteção máxima, mas ela também coloca em risco outras pessoas, porque se ela tem uma carga viral muito alta, ela pode transmitir, inclusive, para um não vacinado. O não vacinado pode até não internar, ter uma chance menor de internação e de óbito, mas ele pode se infectar. Então, quanto mais pessoas vacinadas, melhor o quadro de internação, de óbito, principalmente. E, a depender dessa cobertura, a gente pode melhorar também a transmissão. Então, é importantíssimo que as pessoas se vacinem. Eu venho fazer um apelo mesmo. Quem não se vacinou, quem está com a segunda dose atrasada, que, por favor, procure o serviço de saúde. Nós precisamos melhorar a nossa cobertura vacinal. Agora, tem eventos sociais, inclusive, que Estado e Prefeitura já estudam cancelar. Carnaval, por exemplo, está um pouco distante, mas o Estado vai emitir um alerta essa semana, inclusive, sobre o risco dessas aglomerações, né, Flúvia? Exatamente. O momento, apesar de nós vivermos agora uma melhora dos casos, não quer dizer que a pandemia acabou. E nos preocupa, sim, essas aglomerações que possam vir a acontecer agora, no final de ano, em Carnaval, principalmente com essa nova variante circulando. Então, tudo o que dermos fazer para evitar, né, que a gente tenha um novo aumento de casos, principalmente internações e óbitos, nós devemos e temos a obrigação de fazer. E esse alerta, né, que foi falado, que vai ser emitido agora, é justamente para isso, para que as pessoas entendam que a pandemia não acabou. E nós não podemos conviver socialmente como se não tivesse mais pandemia. Agora, Flúvia, tem uma outra coisa também, é que de agora para frente, a gente vai conviver com esse vírus sempre e todo vírus sofre mutação. Trancar todo mundo em casa também não seria uma saída a essa altura do campeonato, né? Na verdade, esse momento agora, a gente não fala, né, em trancar, não é o momento de falar isso, mas é o momento da gente ter o máximo de precaução para evitar que no futuro essa seja uma medida que tenha que ser adotada. Não é o que a gente quer, não é que ninguém, ninguém quer votar o que a gente viveu, né, de lockdown, de fechamento, de aumento de restrição. Nós não queremos isso. Agora, a gente tem ferramenta para evitar que isso aconteça e a gente precisa usar essas ferramentas, né? Usar a máscara, a máscara não deve ser descartada ainda, né, o uso dela, por exemplo, e aumentar a cobertura vacina. Flúvia, muito obrigada pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos, a gente agradece, viu?